Olá, eu sou a Jaque. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Bom, se você quiser conferir como eu fiz um espadeio aqui na minha casa com produtinhos que eu recebo todos os meses da Glam Bag, fica até o final desse vídeo. Então, vamos lá? Bom, pessoal, o intuito maior desse vídeo é fazer esse espadeio aqui em casa com alguns produtinhos que eu tenho aqui, que eu recebi da minha Glam Bag. É eu estar conversando com vocês a respeito de algumas situações que eu tenho vivido, compartilhar com vocês que estão me acompanhando no canal há tantos anos. Então, eu preciso adaptar a minha rotina para tentar gravar vídeo para vocês com mais frequência. Bom, eu quero começar mostrando para vocês os produtos que eu tenho recebido na Glam Bag. Gente, para quem não conhece a Glam Bag, ela é uma sacolinha que a gente recebe, né? Uma necessaire, na verdade, com produtos que a gente pode estar testando. Eu vou deixar meu cupom de desconto para vocês. Em cada Glam Bag, ela vem vários produtos. Isso daqui, gente, não é nem um terço daquilo que eu tenho recebido ao longo dos meses. Com exceção desses produtinhos aqui da Nides, o restante são todos que eu adquiri com a minha Glam Bag, tá? Então, gente, conforme eu vou usando esses produtos, a gente vai conversando mais sobre eles, tá? Gente, eu só peço perdão para vocês por conta do barulho, porque tem um cachorro latindo aqui, ele não para de latir. E eu vou mostrar quem que tá no meu pé. Sim, gente, quem tá no meu pé aqui, ó. Sou eu, ó. Olha aqui, o jeito que eu fico na minha mãe. Porque eu chego e eu quero atenção. É. Porque minha mãe segue e eu quero atenção dela. Eu não sei. Eu não sei dividir a atenção da minha mãe. É. Olha lá o cachorro latindo, Théo. Faz esse cachorro parar de latir, Théo. Em primeiro lugar, eu vou usar esse daqui, ó. Ele é um tônico facial que você pode usar para remover maquiagem e também para tirar resíduo da pele. Então, eu vou estar usando ele primeiro. Normalmente, eu não uso ele para tirar a maquiagem. Eu uso esse daqui da... Então, gente, como eu tava conversando, né, com vocês, agora a minha rotina, ela tem sido, assim, um pouco puxada. Porque eu e o meu marido, a gente assumiu, né, alguns compromissos na igreja. Então, de semana, a gente tem feito bastante coisas. E também, na escola, né, na minha profissão, eu tô aguardando ainda o concurso. Como eu sou seletista, não tenho uma rotina fixa. Antes de eu estar usando essa máscara aqui, eu vou passar esse sabonete que veio, um gel de limpeza. E o que eu tenho feito? Eu tenho usado ele aqui dentro, ó. Sabe? Gente, esse daqui vocês encontram em loja de 99. É bem legal. Ele faz espuma para você lavar o rosto. Então, eu vou estar colocando nele. Quanto a espuminha faz? É bem legal isso, gente. Muito bacana. Agora, eu vou usar essa máscara da NITES. Eu comprei lá na Raya, gente. É super baratinha. Acho que é 9, 12 reais. Eu vou estar usando ela. Ela é um rarvão ativado. Pra quê? Pra tirar a oleosidade. Eu me peguei, cravo, né? Essas coisas. Olha a textura dela, ó. Ela é bem... bem homogênea. Aí você passa no rosto. Quanto mais você passar, olha aqui o tanto que eu já fiz. Então, como eu tava falando pra vocês, esse ano eu não sou mais 35 horas no meu trabalho. Eu sou 40. E, gente, querendo ou não, a profissão de professor, ela exige muito da gente. Porque a gente acaba passando por estresse, situações de estresse muito intensas em poucas horas. Então, é por isso que o professor, ele tem que trabalhar meio período. Por isso, né? Por conta do estresse mesmo da sala de aula. Só quem vive numa sala de aula sabe como que é lidar com muitas crianças ao mesmo tempo, né? E, querendo ou não, eu, como seletista, isso fica um pouquinho mais intenso. Porque eu tenho aquela situação assim, eu não sei como que vai ser daqui uma semana, né? Daqui um mês, qual escola eu vou estar, assim, eu pego uma sala inteira. Uma sala até o fim do ano, né? Então, por isso que eu acabei, assim, diminuindo os vídeos no canal. Por conta que eu tenho muitas coisas pra fazer aqui em casa, né? Gente, ela faz uma bagunça. Eu sei que deve ter um jeito melhor de passar com uma espátula, uma alguma coisa assim. Mas eu não tenho, né? Então, eu tô passando assim. Então, gente, por isso que eu diminuí o ritmo dos vídeos. Mas eu quero voltar, né? Sempre quando eu puder, eu vou estar postando pra vocês. Porque isso fez parte da minha vida, né? Do propósito que Deus colocou no meu coração. Ela tira de uma vez só, que se puxa. Então, por isso que eu tô tentando se passar em grande quantidade. Olha, gente, do meu, eu não vou. Vou tentar tirar aqui, ó. Puxa assim, ó. Tá vendo? Sai com a pele, ó. Olha aqui, acho que assim é o problema, né? Não, não. Gente, dói. Porque se tem medo, não dói de improvisar. Ah! Assim, tá vendo? Porque ele tá meio vermelho. Com esse jeito. Agora eu vou lavar ele. Eu vou tá lavando agora com esses cristais. Chama cristais de quartzo, ó. Ele é um cristal esfoliante. Tá até meio sujo aqui, que caiu máscara. Você pode usar no corpo inteiro. Ele é pra tirar a oleosidade para esfoliação do rosto e do corpo. Ele pode ser adicionado em creme, sabonete. Ele veio na Glambeck, tá? Então, olha como que é a textura dele, ó. Pra você entender. Ele parece um salzinho mesmo, ó. Aí eu venho, faço um pouquinho de água. E eu adiciono ele, ó. E passo na pele. Aí, pra não ficar só ele, eu vou passar esse esfoliante facial da Skin Soul. E vou tá usando ele junto com esse cristais. Então, eu vou passar. Certo? É passar junto, né? Ó, o esfoliante já tem. Tá vendo? Como que é o esfoliante? Ai, que cheiro maravilhoso. Meu Deus. Meu Deus, gente. Cheiro magnífico. Meu Deus. Muito bom esse cheiro. Olha. Ai, é bom massagear. Meu sim. Eu venho na área do Varis, que é a região que, geralmente, a gente tem mais cravinhos, né? Espinha. Quase eu não tenho espinha. Ó. Maravilhos cravos. Gente, que cheiro maravilhoso. Perfeito o cheiro. Agora a gente vai lá. Olha aqui, gente. A diferença da minha pele. Tá super hidratada, ó. Esse creme, ó. Olha, muito bom. O cheiro dele. Maravilhoso. Eu não tinha usado ainda, ó. Ele tá aqui, ó. Tem skin soul. É... Esfoliante facial. Ele tem, ó. Vitamina E, ácido bauruônico. Muito bom. Eu amei. O cheiro dele, maravilhoso. Gente, eu senti que saiu um pouquinho dos cravos. Eu tenho alguns cremes aqui. Que eu não testei ainda. Que é esse creme hidratante facial. Da Glamoré. E tem esse daqui que eu já passei. Que é da One Face. Que é um hidratante nutritivo. O que que acontece? A minha pele é muito oleosa. Então, eu evito passar creme. Eu costumo passar mais serum. E esse daqui eu tô usando muito. Que é esse serum facial, ó. É da Duda e Fina. E eu vou passar ele de novo pra finalizar. Bom, gente. Como a gente tava conversando, né. Existem estações que a gente vive. A palavra do Senhor fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né. Segundo o propósito dele que opera em nós. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. E eu sei que eu tenho vivido um tempo, assim, de espera, né. Esperar realmente no Senhor. É um desafio. Então, você que tá esperando algo no Senhor, tamo junto. Não é fácil. Mas o Senhor tem propósito em tudo. Ele é fiel. A palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o seu propósito. Então, é isso. A gente precisa realmente descansar no Senhor. Se você tá em casa e você quer fazer um spa day, né. É muito bom a gente se cuidar. Cuidar da nossa pele. Isso faz bem para a nossa autoestima. Isso faz bem para nós. Você pode estar comprando, né. Essa máscara, gente, da Alitz. Ela é super baratinha. Seja usando também um protetor facial durante o dia a dia. Usando um serum, né. Eu vou estar colocando aqui para vocês, ó, o meu link do cupom de desconto para você estar adquirindo o seu Glomac e recebendo, quem sabe, algum desses produtos que em casa compensa de uma agratação necessário. Ele é super gostoso, gente. Ele hidrata a pele, só que ele não deixa a pele oleosa. Como eu falei, a minha pele é oleosa. Cada pele é um jeito. A minha ele é um pouco oleosa. Então, eu trato ela como usando esfoliante. Esse cristal de quartzo eu já passei várias vezes. E eu sinto que ela fica muito boa. Só que assim, você não pode só usar esfoliante e não hidratar. Então, eu passei esse... Esse serum, assim. Ó, pessoal, a minha pele tá hidratada já, ó. Super gostosa. Aqui, ó, dá pra ver que ela até saiu um pouco mais, acho que dos cravinhos, né, que tinha. Dá pra ver que tá meio vermelhinho. Isso é bom, porque é sinal que limpou bem. Aqui também, ó. Só esses cílios, como eu falei pra vocês, ele tá aí, ele não quer sair. O mundo tá falando de... Gente, ele não sai. Vocês viram o tanto de coisa que eu passei no rosto, ele vai ficar aí até a hora que ele quiser. Porque eu não posso puxar, né, de uma vez os cílios, sendo que ele não sai, ó. Ele não sai. Então, não tem como eu fazer. Eu tenho o que fazer, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esse tempinho aqui comigo. Eu pude, né, compartilhar um pouco de como tem sido a minha rotina com a escola, com as coisas da igreja, né? Ainda que eu não tenha entrado em muitos detalhes, compartilhei com vocês aquilo que tem acontecido na minha vida durante esses meses. O porquê que eu não tenho conseguido estar postando vídeos aqui no canal. Mas eu quero poder me dedicar mais a isso. Eu gosto muito, né, como eu falei, de estar postando esses vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Ative o sininho de notificações. Assim, quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Deixa aqui abaixo nos comentários dicas e sugestões de vídeos que vocês querem estar vendo aqui no canal. Me sigam também lá no meu Instagram. Por lá, gente, eu sempre posto o meu dia a dia, da minha rotina. Porque é uma coisa mais instantânea, né? No Instagram é aqueles momentos do nosso dia a dia. Então, eu costumo postar sempre algo que eu estou fazendo, assim. Quando sobra um tempinho, eu acabo postando. Porque é mais fácil do que aqui no YouTube mesmo. Que os vídeos são mais longos, mais elaborados. Então, me sigam lá se você quiser acompanhar mais da minha rotina. Que o Senhor possa estar abençoando você, a sua família. Um excelente dia, uma excelente semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo.